Olá, pessoal. Boa noite a todos novamente. Aqui é um exemplo, então, da aula 14, atividade 14, na questão 3. Então, aqui está escrito para a gente ali no enunciado, de acordo com a leitura, na questão 3 a gente vai ter que escrever uma equação do segundo grau, utilizando, então, aqui no caso desse exemplo, o coeficiente A valendo 5, o coeficiente B valendo menos 7, e o coeficiente C valendo 0. Vamos lembrar também que o coeficiente C que eu falei aqui, ele pode ser chamado de termo independente. Ele é representado pela letra C, ele vai ser um número que aparece na nossa equação do segundo grau, mas sem a variável. Aí, no caso, para montar uma equação do segundo grau, eu vou escolher usar a variável x. Vou montar toda a minha equação utilizando a ideia do x, tá? Então, eu sei que uma equação do segundo grau, a forma dela é ax², quer dizer que vai ter um número na frente multiplicando x², mais bx, significa que vai ter um número no lugar dessa letra b, multiplicando a letra x. mais o valor do C, um número qualquer sem letra, igual a 0. Então, seguindo essa orientação aqui, no lugar do A, eu sei que eu vou colocar, então, o 5. 5 multiplicando x². O número, quando aparece na frente da letra, não precisa aparecer o sinal de vezes. Aqui tem o sinal de mais e aqui tem o sinal de menos. Aqui a gente aplica a regra de sinal como se fosse da multiplicação. Na multiplicação, quando a gente tem sinais diferentes, a gente sempre utiliza o menos, tá? Então, no lugar do B, ficou o 7 agora, depois que a gente resolveu o nosso jogo de sinal ali, a variável x, e no lugar do C vai ficar o valor que a gente tem aqui, o termo independente, no lugar do C vai ser o valor do 0. Por coincidência, temos aqui igual a 0. Temos o segundo membro igual a 0. Aí, para terminar, uma questão de lógica. Quando a gente tem esse tipo de equação do segundo grau, a gente vai olhar que o termo, quando aparece aqui o 0, ele não precisa estar aparecendo na equação do segundo grau. Os outros valores, os outros números que estão aqui, sim. Então, aqui a gente tem 5x², menos 7x, vamos pensar, quanto que dá 0 mais esse outro número que está aqui? Não vai mudar ele, o 0 não altera. Então, a ideia é que o 0 não precisa aparecer aqui como operação. Aí, vem o igual para separar o que está no primeiro membro do segundo membro. Esse 0 que está sozinho aqui no segundo membro, ele tem que aparecer, porque ele está sozinho. Esse outro 0 que estava aparecendo aqui, não precisa aparecer. Terminando essa lógica, aqui a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem dois termos aparecendo aqui, então, no primeiro membro. Sempre tem que estar igual a 0 no segundo membro. Eu sei que se está aparecendo só dois termos aqui, é uma equação do segundo grau do tipo incompleta, tá? Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre qualquer outra atividade, manda para mim. Tira foto da atividade se quiser, manda no grupo para tirar a sua dúvida, tá? Por enquanto é isso. Muito obrigado, pessoal.